Enche aí Fora é difícil esquecer Um beijo que fez história Mano, aquele lábio Aquele sorriso Cambiar ou não, tô conseguindo A notícia Já que a boca não beija Tome cerveja Já que a boca não pega nada Tome cachaça Já que a boca não beija Tome cerveja Já que a boca não pega nada Tome cachaça Já que a boca não beija Você Tome cachaça Já que a boca não pega nada Tome cachaça O que não dá O que não dá é ficar de boca parada Vai bichar Joga as duas mãos em cima Joga as duas mãos em cima Joga pro lado e pro outro Alô, Jerry Simbora, presta atenção Vem Enche aí Por favor Que hoje eu vim só pra curtir Se rola, rolou Enche aí Mais e mais Mesmo se rolasse Eu não seria capaz Tô rejeitando Tô dando fora É difícil esquecer Um beijo que fez história Mano, aquele lábio Aquele sorriso Cambiar eu não tô conseguindo Joga pra cima Já que a boca não beija Tome cerveja Já que a boca não pega nada Tome cachaça Já que a boca não beija Tome cerveja Já que a boca não pega nada Tome cachaça Já que a boca não beija Tome cerveja Já que a boca não pega nada Tome cachaça Já que a boca não beija Tome cerveja Já que a boca não beija, come cerveja Já que a boca não pega nada, come cachaça Já que a boca não beija, come cerveja Já que a boca não pega nada, come cachaça O que não dá é ficar de boca parada O que não dá é ficar de boca parada Obrigado, meu irmão! Obrigado, Goiânia! Tamo junto! É nóis! Esquece!